Música Vereadores da cidade de Parauapebas Instalam uma CPI para investigar as contas da Secretaria de Saúde Confira a matéria Vereadores de Parauapebas no sudeste paraense Resolveram instalar uma CPI para investigar as contas da Secretaria Municipal de Saúde Sença Segundo os vereadores, a CPI se tornou inevitável Depois de instaurada a Operação Terra Prometida da Polícia Federal Em que policiais apreenderam contratos, planilhas de medição Processos de dispensa, de licitação e outros documentos Que podem indicar uma fraude na contratação de empresas Que prestam serviço de transportes escolares para a Prefeitura de Parauapebas O valor das fraudes levantado pela Polícia Federal Pode ultrapassar os 5 milhões de reais Os vereadores querem agora a investigação das contas da Sença Na última sessão realizada, que definiu pela instauração da CPI Foi lembrado que o departamento de licitação da Prefeitura Era até pouco tempo comandado por Flávia Queiroz Filha do prefeito Valmir Queiroz Na mesma sessão, a vice-prefeita Ângela Pereira Ocupou a tribuna da Câmara E anunciou o rompimento com o atual governo municipal Da redação, Vânia Cardoso para o Jornal do SBT Música 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 Música